Olá galera, estamos aqui no Museu da Cera diretamente de Paz do Iguaçu, Paraná para mais um vlog aqui no canal Vamos mostrar um pouquinho A gente chegou aqui de ônibus, gente, para quem vai vir para cá É muito bom o terminal, tem ônibus para vários lugares e só paga R$3,55 É uma dica Vale a pena, então bora lá Bora A gente veio comprar os ingressos Compramos das três atrações E aqui nesse Museu de Cera, no mesmo local tem o Bar do Gelo e tem o Vale dos Dinossauros Se você comprar os três, fica R$150,00 por pessoa aproximadamente E eles sugeriram a nós, em vez de começar pelo Museu de Cera, já começar pelo Vale dos Dinossauros Por conta da temperatura Então a gente começa externo, no calorzão, que aqui vai ficar ao máximo 35 graus Estamos com toalha, tudo, água aqui preparados Depois a gente vai entrar no Museu de Cera Para ver a cópia dos artistas, né? Quem sabe o dia fazem a cera de nós, né vida? Cera é o que não falta, né? Então vamos lá, galera! Música Esse daqui é o tão esperado Acho que é o dinossauro que o pessoal mais espera pra ver, ó Tamanho do... Tamanho do... E só tiramos só do Rex Chegamos no final do nosso passeio, né vida? Muito legal aqui, eu achei da hora Com a gente que tem filhos, que tem criança, né? E ama, porque aqui os dinossauros são bem grandes Eles se mexem também E a Daurinha, vale a pena conhecer Vamos pro próximo Vamos! Vamos entrar agora no Museu de Cera Quem será que nós iremos encontrar? Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri